Sou próspero. Sou abundante. Sou rico. Sou milionário. Sou feliz. Sou capacitado. Sou reconhecido. Sou afortunado. Sou abençoado. Sou respeitado. Sou decidido. Sou importante. Sou ganhador. Sou determinado. Sou iluminado. Sou vitorioso. Sou um sortudo. Sou um sucesso. Sou agradecido. Sou milionário. Sou lucrativo. Sou necessário. Sou visionário. Sou endinheirado. Sou requisitado. Sou premiado. Sou aceito. Sou recebido. Sou positivo. Sou energia. Sou agradecido. Sou próspero. Sou abundante. Sou rico. Sou milionário. Sou milionário. Sou feliz. Sou capacitado. Sou reconhecido. Sou afortunado. Sou abençoado. Sou abençoado. Sou abençoado. Sou respeitado. Sou decidido. Sou importante. Sou importante. Sou ganhador. Sou ganhador. Sou determinado. Sou determinado. Sou iluminado. Sou vitorioso. Sou ganhador. Sou candidato. Sou increaseado. Sou insiste. Sou grat doinado. 국민 invenencerinho. Sou sublime어요. Sou accountante. Sou gasto individualmente mortoides. Sou abençoado. Souved новoino. Sou Blackhouse. Souanders. Sou lucrativo. Sou mais personalityассo. Sou mattressado. Sou necessário. Sou visionário. Sou endinheirado. Sou requisitado. Sou premiado. Sou aceito. Sou recebido. Sou positivo. Sou energia. Sou agradecido. Sou próspero. Sou abundante. Sou rico. Sou milionário. Sou feliz. Sou capacitado. Sou reconhecido. Sou afortunado. Sou abençoado. Sou abençoado. Sou respeitado. Sou decidido. Sou decidido. Sou ganhador. Sou determinado. Sou iluminado. Sou vitorioso. Sou um sortudo. Sou um sucesso. Sou agradecido. Sou milionário. Sou lucrativo. Sou necessário. Sou visionário. Sou visionário. Sou endinheirado. Sou endinheirado. Sou requisitado. Sou premiado. Sou aceito. Sou recebido. Sou recebido. Sou energia. Sou agradecido. Sou muito obrigado. Inscreva-se. Legenda Adriana Zanotto